Meu dente tá mole! E agora, o que é que eu vou fazer? Meu dente tá mole! E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar banguelo! Como que eu vou fazer pra ir pra escola assim? Ai meu Deus, eu preciso pensar em alguma coisa! O meu dente tá muito banguelo! Ele vai ca... Quer dizer, eu vou ficar banguelo! O meu dente vai cair a qualquer momento! Ai meu Deus, e agora? Eu não quero ficar banguela! Eu não quero! Ai meu Deus, eu vou ficar banguelo! Todos os meus amigos vão rir de mim! Eu preciso pensar em alguma solução! Eu não posso deixar o meu dente cair! Eu não vou ficar banguelo! Eu preciso pensar em alguma coisa! Yes! Uma super potente fita adesiva vai resolver o meu problema! Agora eu só preciso pensar... Aonde é que vende essa tal super fita adesiva? Mas eu vou encontrar... Mas eu vou encontrar... Puxa, aonde será que tem essa loja? Eu já tô um tempão procurando! Uau! Bem na minha frente! E eu nem tinha percebido! Eu acho que nesta loja vai ter a super fita adesiva! Uau! Quanta coisa legal tem nesta loja! Mas eu preciso só da super potente fita adesiva! Pra acabar com todos os meus problemas! Antes que eu fique banguelo de vez! Eu vou encontrar logo essa fita! Yes! Eu encontrei a super potente fita adesiva! Agora eu vou correndo pra casa e resolver esse problema! Porque eu tô sentindo que eu tô ficando banguelo! Muito bem! Eu só preciso de um pedacinho desta fita adesiva! E aí o meu dente não vai cair mais! E aí ou vou encontrar! Oi Rafa, que bom Rafa que eu te encontrei, a turma toda hoje está combinando um super piquenique no parque, que tal você ir com a gente? Rafa, eu combinei de levar o meu super bolo de cenoura, e você podia levar aquela limonada que você faz que fica muito deliciosa né? Mas Rafa, você está bem? Estou te achando estranho? Estranho, parece até que o gato comeu sua língua Rafa, o que você tem aí na sua boca? Ufa, foi só um sonho Puxa, está na hora de ir para a escola e eu ainda nem escovei os dentes Ah não, o meu dente está mole de verdade E agora eu vou ficar banguelo Mas eu que não coloco aquela super fita na minha boca Vai que eu fico assim ó, hum, para sempre E agora como que eu vou fazer para ir para a escola? Oi Rafa Rafa, você não sabe o que aconteceu essa noite O meu dente ficou mole e caiu E a melhor coisa do mundo vai acontecer Porque eu vou colocar o meu dentinho embaixo do travesseiro E a fada do dente vai me trazer uma super moeda de ouro Uma super moeda de ouro E você, já teve um dentinho que ficou mole? Colocou embaixo do travesseiro para ver se a fada do dente trazia um presente? É muito divertido, não é mesmo? Quando cai um dentinho a gente fica banguelo Não precisa ficar com vergonha não Isso é normal, acontece com todo mundo E você, já deixou o super like? Deixa o like e se ainda não é inscrito Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Tchau Rafa, olha o meu hamster, que bonitinho Um rato, Mendy O nome dele é Peludinho Eu amo peludinho Rafa, você cuida um pouquinho do peludinho para mim? Pode deixar, Mendy Eu cuido do ratinho Ops Ah, o rato sumiu Vocês gostaram do vídeo? Aqui no canal tem muitos outros vídeos assim Assista agora Não se esqueçam de se inscrever no canal Compartilhe nossos vídeos com seus amigos E deixe aquele like Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau